Música Desistiram, voltaram pra casa Mas de 20 anos ficaram Quando de repente Voltei o som E nos quatro anos O vento foi Música Eu vou ter que declarar Atos 2 E cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos Com a mesma mulher Quando de repente O som Onde o vento realmente Em pedraço Enxeram toda a casa Ao que estarem Assentados E quando Vistas mulheres Repartidas Com aquele povo E quando Foram cheios E quando Foram cheios Do espírito Os desistiram Voltaram pra casa Para ser de 20 anos ficaram Pois de repente Onde Os pazes E nos quatro anos Do vento Socorro Vem com a pareja de fogo Vem com a pareja de fogo Vem com a sope cada um de nós Vem com a sope cada um de nós Vem fogo na parede de fogo, vem fogo na parede de fogo Que forças, fogo em cada um de nós, que forças, fogo em cada um de nós Vem com teu fogo, é assim que a chama, sobra teu peço, vem nos reclama Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor Vem com teu canto, é assim que a chama, sobra teu peço, vem nos reclama Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor Vem fogo na parede de fogo, vem fogo na parede de fogo Que forças, fogo em cada um de nós, que forças, fogo em cada um de nós Vem fogo na parede de fogo, vem fogo na parede de fogo Que forças, fogo em cada um de nós, que forças, fogo em cada um de nós Vem como uma vareta de cor, vem como uma vareta de cor E forças como em cada um de nós, e forças como em cada um de nós Seja um cheiro nessa noite, siga a presença do Espírito Santo nessa noite Como se cumprindo o dia de 29, não será diferente, aleluia O Espírito Santo de Deus quer impactar a tua vida O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui neste lugar E as camareiras já estão sendo acesas Sinta a presença do Todo-Poderoso nesta noite Sinta a presença do Todo-Poderoso, aleluia Oh, Jesus, deixa este lugar Enche esta casa, Senhor, aleluia Enche, Jesus, essa igreja Oh, Deus, como uma amarela de fogo, queremos sair daqui longe, Deus Oh, um da noção de que me dá noção de festa Como no dia de vinte e coche, a tua igreja clama A tua igreja clama nesta noite A tua igreja o senhor é a partir desta noite Oh, um da noção de que me dá noção de festa Oh, as chamas estão acesas As chamas estão acesas nesta noite Oh, na nova súbica e na nova súbica Sinta a presença dele Sinta a nova súbica e na nova súbica Oh, aleluia Vem como na parede, 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 aleluia Aleluia!